Música Oi, eu sou a Gisele Souza e essa é mais uma videoreceita do Receita de Minuto.com Hoje eu vou ensinar para vocês uma espécie de risotinho de arroz integral com atum Não é bem um risoto, mas ele fica bem gostoso, é super simples e ótimo para quem está de dieta Vamos aos ingredientes? Uma lata de atum Uma xícara de arroz integral Um tomate sem pele em cubinhos Um quarto de xícara de azeitonas picadas Uma colher de sopa de requeijão Dois dentes de alho amassados Azeite extra virgem para refogar E sal e queijo parmesão a gosto Para começar a gente vai fazer o arroz Eu faço o arroz integral da seguinte maneira Eu coloco o alho E uma colher de sopa de água Para refogar o arroz Eu refogo ele bem de leve, sem deixar ele queimar E já junto o meu arroz integral Eu não lavo ele, tá? Com o fogo baixo, sempre Agora eu vou jogar um pouquinho de sal E vou adicionar três xícaras de água O arroz comum geralmente é uma xícara para cada duas O arroz integral ele demora um pouco mais para cozinhar Então eu vou colocar três xícaras E se precisar vou colocando mais Agora eu vou aumentar um pouquinho o fogo Vou deixar ele em fogo médio Até secar a água Aí eu vou experimentar para ver se ele está bom Bom, passaram 20 minutinhos O meu arroz já ficou pronto Já sementei, ele ficou bem macio Não foi preciso adicionar mais água Mas dependendo da marca que você comprar É bom dar uma experimentadinha Se precisar, está colocando mais E deixar até secar a água Agora eu vou preparar o refogado Para juntar com o nosso arroz Bom, o primeiro passo é colocar Um pouquinho de azeite para refogar E adicionar o tomate Agora você vai refogar ele Até ele reduzir e ficar bem molinho Ele já ficou bem molinho Eu não quero deixar também ele virar um molho, tá? Ele tem que ter uns pedacinhos Mas ele tem que soltar esse caldinho do tomate Agora eu vou adicionar as azeitonas Você pode substituir a azeitona por ervilha, milho Fica a seu gosto Eu estou fazendo basicamente com o que eu tenho aqui na minha geladeira O legal dessa receita é exatamente isso Agora eu vou adicionar o atum Eu deixei ele com bem pouquinho de água Que é para dar um gostinho no arroz Agora eu vou adicionando o arroz Você pode fazer com sobras de arroz também, tá? Não precisa ser o integral, não Por último eu vou adicionar aquela colherzinha de requeijão Se você quiser, você pode adicionar um pouco mais Vai ficar até bem mais gostoso Tá pronto, agora é só colocar no prato e servir E aí, gostou da receita de hoje? Então passa lá no blog para pegar a receita completa E dicas super importantes E você também pode mandar a sua receita E não se esqueça de se inscrever no canal Adicionar os favoritos e dar um joinha Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí